E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AH-64D, AH-64D, Apache. O título deve ser alguma coisa sobre rádio, né? Todo mundo sabe que o rádio... Pera aí, deixa eu até mostrar um negócio aqui, foi até bom, pera aí. Todo mundo sabe que o rádio aqui do Apache ainda não está 100%, né? Esse ARC186 e ARC164 é os rádios VHFAM e UHFAM. Esses presets aqui, ele ainda não está sendo salvo. Se você criar um preset aqui e salvar, e pelo menos na data de hoje, pessoal, na data de hoje, na data de hoje, que é 22... Que dia que é hoje, gente? Ah é, 20 do 4, 20 do 4. Nessa data de hoje, o rádio não está funcionando os presets salvo no editor de emissão, né? Eu vou carregar uma emissão ali para ver como é que ele está. Por isso vai ser um vídeo simples, eu não vou aprofundar muito não. Acompanhe aí. Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Só tirar esse monóculo da cara aqui. Essa setinha aqui, ó. Essa não, essa. Você pode trocar a posição dos rádios. Por exemplo, eu vou colocar no... VHF, né? Eu venho aqui, ó, e transfere para ele. Pegou? Sobe, 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 sobe. Esse aqui... Esse aqui eu não estou lembrado não, pessoal. E aqui é os presets, ó. Só que os presets que você salva lá no editor, não está funcionando não. Agora eu lembrei, essa setinha aqui é para descer os presets. Pronto. Deu para pegar aí? Então aqui é o preset. Aqui você dá enter. Aqui eu não lembro o que é. Então vamos pular essa parte. Então vamos fazer um teste aqui. Eu estou... Que base é essa aqui? Espera aí. Espera aí, pessoal. Desculpa aí. Vamos aqui, clica aqui. Ah, é H3. A frequência da base aqui é 122. Eu já aproveito. Vou fazer uma comunicação com JTAC também. Só para ver com o rádio lá. Beleza. É 122, né? Você vê em comunicações que tem dos dois lados aqui? Vamos pegar o do motor aqui. Comunicações. Vem aqui em manual. Manual. É... Como eu falei aqui, ó. VHF AM e UHF AM. Até aqui eu sei que está funcionando beleza. Com isso aqui você fala com a torre. Com JTAC. Com o seu ALA e com... Que você vai falar com o ALA, né? E eu acho que talvez com o AWAC. Mas eu acho que... É meio... Eu não estou vendo uma situação onde você vai falar com o AWAC. Mas isso é para o futuro, pessoal. Futuro assim, né? Quando a aeronave tiver 100%, né? Vamos continuar aqui. Você vai selecionar o VHF aqui. E no QRBORD aqui, o teclado aqui, ele vai liberar para você. No caso ali, a frequência é 122. Não precisa colocar o resto dos dígitos não, viu? E dá ENTER. Que é a beleza. Deixa eu ver aí com a torre aqui. Agora com os seus controles configurados para a rádio aí. Aqui, ó. VHF AM. Vamos pedir para taxiar. Beleza, o rádio... Opa! O rádio está funcionando. Beleza. Deixa eu ver se ele é a borta ali. Beleza, o rádio está funcionando de boa. Só aumentar isso aqui. Deixa eu tirar esse monóculo da cara aqui, pessoal. Vamos ver com o JTAC. Manual, frequência, o JTAC é 131. Beleza. Menu. JTAC. Opa! O que aconteceu? JTAC... Ah, sim. Espera aí. Lá vai! Vamos ver se ele responde. Se está funcionando. Beleza. Beleza, beleza. Basicamente, o que você precisa saber hoje é isso. O rádio está funcionando. Mas não está funcionando 100%, né? Se tiver 100%, aqui, ó. O preset aqui está salvo. Me batou, meus caras, é mala, viu? Para isso. Com a setinha aqui, você desce. Opa! Ah, não. Estou no preset. Sai, mané. Depois que você selecionar aqui, ó. Desce. Aí, ó. Está selecionado. Deixa eu ver se ele... Se eu consigo trocar a frequência aqui. Espera aí. Deixa eu pegar a colinha aqui. A outra frequência é da base aqui. Espera aí. Eu vou colocar em... UHF AM. Deixa eu ver se ele vai autorizar. UHF Frequência UHF. Beleza. Agora sim. Vou ter que colocar todo o número. Parece que é 252. 252. Opa! Ah, nem pensei aí, filho. 252. Ponto... É... 250. Essa aqui é a frequência UHF. E dá Enter. Beleza. Agora, deixa eu ver se eu consigo lembrar o controle aqui, filho. Ah, está aqui. UHF. Espera aí. Menor. Não. Espera aí. ATC. ATC. Agora está certo. Eu acho que é isso mesmo. ATC. Não é não. Ih, já dei bobeira, filho. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver se é esse rádio aqui. É, configurei na mão. Só que eu não fiz a lição de casa, né, pessoal? Espera aí. Também não é não. Ixi. Dois. Dois. Esse não é bom, filho. Ih. Ai, 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 ai. Não, não. Não, não. Opa. Acho que é isso aqui. Também não é não. Ai, 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 filho. Que bobeira, filho. Devia ter estudado esse trem direito. E os controles eu até fiz certinho. Você quer ver? Estou achando que vou ter que parar o vídeo aqui, pessoal. Espera aí. Ajuste de controles. Deixa eu ver. Não. Não. É, depress, depress. Show de ação, filho. Deixa eu ver que está faltando alguma coisa aqui. Comunicações. Voip. Left. Rigid. Depress. Ué. Estou achando que eu devia isso aí para vocês, pessoal. Voltei de dar uma olhada de novo lá no manual e nos controles. Mas, basicamente, o UHF ali deu para vocês entenderem, né? Eu acho que eu configurei esse trem errado, filho. Eu acho que era CB mesmo, filho. Bom, a parte do rádio deu para pegar aí, né, pessoal? Depois eu vou ver, quando ele estiver mais atualizado aqui, que, basicamente, com esse aqui que eu mostrei no começo aí, dá para vocês se comunicar. Só o UHF ali que eu não entendi. Tem que dar uma olhada no manual. Naquela esquema, pessoal, não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar o vídeo. Sabe como é que é o YouTube aqui? Valeu. Fui.